7 e 10 da manhã, hora de falar de saúde. A gente atualiza os números da dengue em Santa Catarina. Dados que foram divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica e que levam em consideração o cenário de 2023. A gente sabe que foi um ano bastante crítico, foi o pior ano no enfrentamento à dengue aqui em Santa Catarina. Os números consideram as datas entre 1º de janeiro e 30 de dezembro, ou seja, praticamente todo o ano passado. Gente, são quase 120 mil casos confirmados. Está aqui, 119.525 mortes. Perdemos 98 pessoas só aqui no estado por dengue. Casos em investigação, quase 5 mil. Focos do mosquito, mais de 72 mil focos encontrados pelos agentes e 154 municípios infestados.